Rapazes, meninas, bem-vindos a mais um vlog. Ontem acabámos o vídeo do nada, até porque eu passei a noite um bocado mal, outra vez. Não sei se foi dos shots que vimos ontem, ou se comeu uma cena estragada. Mas bom, vamos despedir deste apartamento hoje. É incrível, a vista é linda. Apontou ele ali à frente, nós queríamos ir visitá-lo, mas se calhar não vamos ter tempo. Hoje vamos andar de helicóptero e temos que ir até ao centro da cidade e estou a falar e está o helicóptero a passar. Há imenso aqui em Nova Iorque, imenso helicóptero. Mas bom, vamos mudar a nossa estadia. Temos de ir agora até ao hotel, onde vamos dar check-in. Temos as malas prontas. Mudámos de hotel. O nosso hotel agora é aqui atrás, já vos mostro. Estamos mesmo na Times Square agora. Isto nós tínhamos que apanhar um Uber tipo de 40 minutos de onde estávamos a ficar até à Times Square. Não que seja muito longe, fica tipo a 8 km. Mas 8 km em Nova Iorque significa 40 minutos de trânsito. É horrível. Também porque há imensa gente a andar a pé e assim que chegam aqui ao centro da cidade é só passadeiras. Portanto, eu prefiro pagar um bocado mais e ficar no centro, mesmo centro, e andarmos a pé do que propriamente andarmos de carro de lado para outro. É porque acabamos por gastar o resto em Uber. Os Ubers aqui não são propriamente baratos. Pela primeira vez abriu o sol. Se bem que aqui em Nova Iorque é difícil vocês levarem com o sol, mesmo que o céu esteja limpo. Com a quantidade de prédios que há aqui é muito difícil o sol chegar às ruas. Os prédios estão sempre a tapar. Portanto, viemos buscar pequeno almoço. Parece que estamos em casa. Pedimos abacate, pedimos pão, pedimos ovos e pedimos queijo. O melhor que deu para encontrar, chegou o moca do Rafa. O pessoal em Nova Iorque não quer saber, gravámos-los, não é boa, está tudo bem. Ninguém se seteia. Estamos a meter o vídeo de ontem e temos que nos despachar porque temos que estar uma hora e meia antes de entrarmos no helicóptero. Não sei para quê, deve ser para nos explicarem o que é que vai acontecer. Vamos comer, aproveitar este pequeno almoço e vamos fazer a estrada. Bom, chegámos quase uma hora de caminho, imenso tempo, e chegámos aqui à Flying Nyon, é o nome do estabelecimento que nos vai levar a dar uma volta de helicóptero. Pai, helicóptero em Nova Iorque é mesmo um clássico, sinceramente. Eu vim mesmo com roupa apropriada para isto, ué. Então, eu só percebi agora que este menino marcou isto e o que é que é que é e o helicóptero não tem portas. Sem portas mesmo. Estás a passar. Está tudo cagado. Foda-se. Põe-me no chão com isso, aqui. Tem de muitas clases de defesa de self-deferência, eu sei. Ok, vamos pegar uma carrinha para ir até ao sítio do helicóptero. Agora chegamos com mais duas pessoas. Cuidado, pessoal. Helicóptero. Não, é se chegar lá e o helicóptero foi muito pequeno, não passa-me? Não vá da jovem. É sim, mano. Não. É em New York, é em New York. É em New York, foda-se. Cando da moca. Portanto, isto é um helicóptero sem portas, onde nós podemos pôr os pés de fora e estamos a apanhar a estátua de liberdade com os pés de fora. Queria pôr para o gás, está mais alto com o empaio, mano. O Rafa está a gravar, mas o Rafa também está a todo cagado. É por mim, até saltava lá de cima de paraquedas. Era, era. Não era, foda-se. Esse gás é maluco, mano. Ah, rapazes. Essa é a mesma loucura do dia. Do ano. Eu acho que isto vai levantar agora, aqui à frente. O que é isto? Rafa, como foi a experiência? Mano, incrível. Nunca tinha andado de helicóptero, devias tanto ter vindo, mano. Rapazes, dei push-out do helicóptero. É verdade. Sentei-me, estava super apertado ali, olhei para baixo. Vocês sabem que eu não salto de avião. É, tipo, a única merda que eu não faço. E isto deu-me as mesmas vibes de saltar de avião. É o que é. Se calhar podia ter ido à frente, mas vi a porta aberta, mano. Grande a ver, tripo. O Gondis que andou borrado, mas que foi grande a experiência. Mano, e, ah, tipo, aquele método ainda lá em cima, mas que é só uma experiência incrível. Do caralho. Curti bem o que tu tivesse sido, mano. Ando por cima agora, aterrei. Estava a ligar à minha mãe, a dizer, ah, não fui. Começaram-me toda a gente a mandar-me vídeos do TikTok. Eu, foda-se, ah, se calhar podia ter ido. Mas, dei para ser, dei para ser. Ó, o Rafa está a filmar, mas ele cagou-se todo lá em cima. Não, ouvi dizer que o Rafa estava bem calmo, já. Mano, eu só queria saltar lá de cima. Já, o Rafa é crazy também. Bom, ainda bem que o Rafa filmou com o iPhone para vocês terem futas e verem como é que é a experiência lá de cima. Bom, os rapazes querem comer pizza de um dólar. Gonçalo, qual é o fascínio com a pizza de um dólar? Barato, bom, uma vibe. Pois, vamos comprar e andar por aí, fazer conteúdo com a pizza de um dólar. Com a pizza de um dólar. Ouviram em primeira mão? A pizza é boa, mano. A fatia é grande, é bacana. Eu vou experimentar a pizza de um dólar hoje. Já estou com grande a fome. Estão a vir este White Castle. Quando eu era um jovem com péssimos hábitos alimentares e estávamos a morar aqui nos Estados Unidos, se lembram, há cinco anos atrás, quando estávamos em Orlando, eu, Anto, Torres, o Nuno Moura, nós íamos todos os dias ao Walmart buscar aqueles hambúrgueres White Castle. Porquê? Porque eles aqui têm hambúrgueres congelados, pack de 10, é barato, é tipo 20 paus, ou seja, 2 dólares cada hambúrguer. E aquilo eram hambúrgueres que vocês metiam 30 segundos no microondas, tiravam e estavam prontos a comer. E o sabor era aceitável para o meu paladar da altura, mas aquilo deve fazer-me muito mal. A minha alimentação nessa altura era à base de corn dogs, que são salsichas fritas, nojento. E esses hambúrgueres White Castle. E... Put isso no meu filme. Put, bro, don't go crazy, yo. That's New York, bro. A line... All right, mate. Estas são as pizzas de 1 dólar. Esta não é 1, esta é 1 e meio, né? Yeah. A pizza de 1 dólar é só a Margarita. A pizza de 1 dólar é a Margarita, que é aquela. Nós temos de ter a experiência original. Aquela é a pizza de 1 dólar. Plant pad. Estes gajos são mamados, mano. Estava com isso. Se fosse comigo, saltava do carro, podia ir da bike. Apanhaste isso em câmera? O gajo da bike acabou de ir contra o carro. Desculpa, engenheiros. É tipo, normal aqui. Portanto, esta é a nossa pizza de 1 dólar, que vamos comer a andar. Comer a andar é vibe. Yeah. Nós, desde que chegamos, cada vez que nós estamos a comer, em qualquer restaurante, o gonf***. Mais valer, temos de ir dar pizza de 1 dólar. E agora cá estamos. E há restaurantes que é tipo, não comes nada do jeito e pagas 100 dólares por cabeça. Portanto, é esta a vibe de Nova Iorque? Yes. É isto. Let's go. Piqueniques. Então vá, pizza de 1 dólar, bora. Bora. Deixa lá experimentar. Deixa eu ir a foto e chego aqui. Por favor, diz-me lá. Provado? Está boi quente. Está boi quente, sai ainda bem. Está provado ou não? Você não tinhas provado? Não. Nada mau? Hum. Vai, bom. Esse gajo dá um sangue na pizza. Olha. É boa? É bem, boa. Muito boa. Quero provar esta? Não, não, não. Não? Azeitona não é a minha cena. Rapazes, o Natal está aí à porta. E, claro, a Solverde tem promos para vocês. A partir do dia 1 de dezembro, todos os dias que vocês derem login, há prémios do calendário do advento. Portanto, vão dando login todos os dias e vão ter ofertas diárias. Para além disso, sabem que podem contar com o dobro do vosso supósito, com o código já fomos a três bancos, senhora. Não deu. E, sabe, tivemos um stress parecido em Miami. Os gajos não aceitavam dinheiro. Não aceitavam, só aceitavam contactless e nós não tínhamos, já. Eu tenho um revoluto, mas... Já, mas não deixe. Está-se bem. Então, esta rapariga pediu-nos ajudar agora que ela é portuguesa. És portuguesa? Sim, sim. Já, portuguesa. E ela não consegue fazer um pagamento no hotel, então eu vou-lhe pagar o hotel e ela vai-me dar dinheiro. Ou isto ou vamos ser roubados agora, também. É onde? É aqui perto. É aqui, não é? Ok. Vieram quem? Vieram-nos agora. Vieram-nos agora. Vieram-nos agora. Para acontecer isso. Férias. Férias, ok. Férias. Férias. Fizeram bem. O Ronaldo tem mesmo um hotel aqui também. Bustana. Não faz ideia. É? Sim, ele está aqui. Ah, ele está aqui também. O gajo. Olha o cara dele. Como é que é? Tudo bem? Estás fixe? Ah, está o meu. Choco. Tudo bem ou o quê? Está tudo? É engraçado cruzarmos-nos ali há bocado. O gajo não diz nada. Como é que chamas? Miguel. Miguel? Estás fixe, Miguel? Pronto para essas férias? Boa. Fizemos a transação do dia. Eu não tinha dólares hoje. Eu não ia andar com dólares. Hoje já temos um monte de cash para gastar. Agora vai andar o com a tempo para pagar tudo em cash. Claro. Mas realmente já chegámos há quatro dias e eu ainda não levantei dinheiro uma vez. Na verdade eu nem entro com cartões agora. E aí, meu pai. Vamos. Chegou? Nice. E nós chegámos hoje, não é? Coitidência. Boa sorte. Aproveite-se também. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Olha a reação do rapaz. As irmãs bazaram e voltaram comigo. Que foi engraçado. Elas bazaram para ir encontrar uma solução. Basicamente elas não estavam a conseguir fazer pagamentos. Nós tivemos um stress igual em Miami. Elas não conseguiam pagar o hotel. E não aceitavam dinheiro no hotel. E eles só vieram com dinheiro. Qual era a odd delas irem para a Times Square, encontrarem-nos. Num caso encontrar alguém disposto a ajudá-las com a situação. E o irmão dela ainda vê os nossos vídeos. Que anda a ser muito bom. Portanto, supostamente esse gajo vai saltar por cima deste pessoal todo. Duvido. Estou olhando para o lado. Algo está perdendo. O que é isso? Nós precisamos de um Diva. Algo. 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 Espera aí. Assim não são. Foi isto? Foi isto? Ganho da scam. Portanto, comprámos um cachecol. Só oficialmente um gajo que tem um cachecol. Estava mesmo cheio de frio no pescoço. Então, já. Foi uma boa compra. Foi a compra do dia. Estamos a comprar em lembranças para os amigos, para a família. Encontramos este colete para cão. Dizem New York PD. Muito fixe. Temos de levar para o Diego, para pôr no Thor, ou no Zeus, ou no Tcheki. Tcheki é deixar o colete nas cabras. Vês, Rafa, um helicóptero normal tem portas. Estás a ver? Não é esses que vocês andam a andar. Eu vou levar o bolo do Wall Street. E estava agora a pensar como é que estamos aqui há 4 dias e ainda não fomos a Wall Street. Portanto, a ver se vamos... Vamos que é sábado? Sexta? Sexta-feira? Sexta, sábado. Quer dizer, amanhã. Vamos ir amanhã. Vamos estar em Soho. Amanhã vamos a Soho? Ya. Soho! Gonçalo está aí um consone, mano. Lempe esse gajo. O helicóptero cansou-te, não é? Começa a ficar com os olhos em bico, mano. Ei, eu curto boi este boi. Vou levar um bolo. Esse cão está bem chitado. Por acaso, é bem fofo. Simpático. Como é simpático. Acho que é porque acaba-me o cão. Pode ver? Não, bebê. Ei, estás aí com a cabeça onde? Não, não, tu. É bom. Ora, sentadinho. Coitado do senhor, estava só na vida dele. Agora estes cabrões vieram interromper-te. Neste autocarro as pessoas estão viradas para a rua. Tipo cinema. E nós somos o filme. E eu estou a filmá-los, que Inception. Mesmo estranho. Entretanto, encontramos um restaurante tipicamente de Nova Iorque. Ou seja, serve em italiano. Todos os restaurantes têm estes raladores de queijo. Pedimos todos para ir a tabulheza, menos o Rafa. O Rafa pediu uma pizza trofada. Sei o quê. É mó espete, Rafa. Mó espete. Eu pedi espete a tabulheza e pedi a extra bife. Portanto, todos os restaurantes aqui têm comida italiana. É uma coisa mesmo estranha. Este é mesmo italiano. E tinha boas vibrações, então entramos. Está muito bom. Bom, estamos jantados. Foi mais um dia de Nova Iorque. Nós aqui estamos a ter sono super cedo. São tipo 10 da noite e estamos a morrer de sono todos. Super cansados. É normal, estamos habituados ao horário português. Neste momento seriam 13h30 da manhã em Portugal. E já todos nós deveríamos estar a dormir. Pode ser que mais para o final da semana façamos algumas atividades noturnas. Mas para já tem sido calmo. Amanhã o Willen vem ter connosco. Vai voar de Miami até aqui. O Willen e os nossos outros amigos. Portanto, vai ser engraçado. Eles vão-nos mostrar algumas partes de Nova Iorque. Até porque o Willen morou cá durante alguns anos. Aliás, Nova Iorque está carregada de judeus. Eu não fazia ideia. Nós em Portugal não vemos assim judeus na rua. Mas bom, este foi mais um vlog. Vamos agora a pé até o hotel. São para aí 10 minutos a pé. Espero que tenham gostado do vídeo. E que estejam a gostar dos vlogs de Nova Iorque. Deixem sugestões nos comentários. Portem-se bem. Um grande abraço. Até amanhã.